De Mangualde para o país e o mundo, nas viagens turizana encontram atendimento de proximidade e aconselhamento profissional na reserva de bilhetes de voo e de hotéis em Portugal e no estrangeiro. Esta agência oferece-lhe a solução ideal para a sua viagem de lazer, trabalho, lua de mel, turismo sénior, entre outras. A turizana é um dos patrocinadores do Passatempo do Dia dos Namorados do Visão Now e oferece ao casal vencedor do concurso que decorre no Facebook um cruzeiro no Douro, Porto-Régua-Porto. Já no Instagram, o casal vencedor ganha uma estadia de uma noite com pequeno almoço. Participe e com a turizana vá mais longe. Participe e com a turizana vá mais longe. Participe e com a turizana vá mais longe. Participe e com a turizana vá mais longe.